Baba, omno Sê Você mamu que lutaulen essa compra canta só bas Guidé Tchuchu сн'tar devagar Tchuchule brinca mata Comigo você fala DRUBA Levina doce com man одной carvalho Ficou mudo e nada mudo Discadour calado nos humvida, show Tu sequestro sou dodamos toda vira Fiqué malike quando o mudo falou Vamo lá Invade aqui Invade aqui Invade aqui Invade aqui Invade aqui Invade aqui Vem lá, bota Vem lá, bota Ei, de gris Repete esse país Vamo lá Invade aqui Invade aqui VEM SE Monsieur pra pipocar Mudou que me dão pega o cae da irmão Chame o mundo nessa oração Tudo que me dão pega o cae da irmão Vamo chame o bar nessa oração Se ele tá vim com uma linguagem estranha Vou lhe matar a linguagem em cano Se ele ta vim com uma linguagem estranha Eu vou lhe matar a linguagem em cano Se ele sai vim com uma linguagem estranha Do owner Hey verdadằng Strauss Então, não preciso encaixar nenhum Eu só sei pegando um tudo Esses é qual é a língua? ou eu ou 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 babura ou meu engata ou eu ou 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 não ou 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 vai dar سے Ali os mimos Mauro. O Davidão OsANC Ou das tropas Ali o boi se chama Lá foi Nidonga Vamo! Atrataboy! Uspedinho! Ui Venga Baze! Outra dos puto! DJ Gekson Vani! Gato no ar! Johnny Johnny! Os modelos do gueto! Caradas! Devaja! DJ Carisboi! 14 rodas! Esse é só pra pipocar! Vamos! Vai! Vai! Mana! Mãe! Vamos! Vai! Teladrama! Pedindo a doce e o mamu cuyo Cavalo ficou mudo e nada mudou Tadou calado, todo um vida show Tu sei que eu estresse do nó e toda birra Fiquei mal like quando mudo, falo muram Femil Music Oli Zatomzoni Zatomzoni Infaitem! Invaitem! 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 Infaitem! Tem na trobe zei Seis militares